Vamos agora à cidade de Monsenhor Gil. Alô, Monsenhor Gil, que acompanha o nosso Jornal do Piauí. A cidade que é conhecida pelo ecoturismo, pelos passeios ecológicos, pelas trilhas, pela beleza dos seus balneários, também fica conhecida nesse período pela alegria dos seus foliões. Vamos ver. Em Monsenhor Gil, a 55 quilômetros de Teresina, obras como o calçamento em vários bairros e o alargamento da ponte de acesso ao centro da cidade, serviram para uma maior mobilidade da população e visitantes durante o carnaval. Antigamente era só uma viazinha bem estreitazinha, né? Não falava somente um carro? Só um carro, só. Se fosse para vir dois, tinha que um esperar aqui e o outro poder passar, né? Quando chovia era lama, entendeu? No verão era poeira. Aí agora, bom demais, chegou na boa hora esse calçamento para nós aqui. O hospital da cidade, que atende, além de Monsenhor Gil, Miguel Leão e Agricolândia, durante o carnaval também teve equipes de plantão. E se o assunto é folia, as festas dos blocos durante os dias do evento serviram de esquenta para foliões do município e visitantes. A gente juntou um grupo de amigos e fizemos o bloco. A gente saiu para a avenida com dez pessoas e em seguida a gente formou esse grupo. E hoje a gente está em torno de 150 pessoas. Hoje a gente sai do carnaval com mais de 300 integrantes. Isso é uma forma de aquecer a nossa economia, do nosso município. Somos muito gratos ao nosso prefeito João Luiz por incentivar os blocos de Monsenhor Gil. Os pontos turísticos da cidade foram destaques no carnaval. Aqui o local já mostra esse encontro, cultura, as bandas, as atrações e o turismo, com esse belo palneário que nós temos aqui. Acho até que no Médio Parnaíba é a única cidade que tem esse conjunto tão bonito, que se mistura a cultura ao mesmo tempo e o turismo. O carnaval de Monsenhor Gil foi realizado em quatro noites de festa, com um total de dez apresentações de artistas locais e regionais. E o evento só pode acontecer através de uma parceria com o governo do estado do Piauí. Todos os eventos que a gente faz assim, a gente sempre procura parceria, até porque o município não tinha condição de fazer uma festa desse posto que você está vendo aqui. Então a gente, e a gente, mesmo que tivesse que pagar e tivesse o dinheiro, jamais a gente ia pegar o dinheiro para fazer festa. A gente ia investir em obras e coisas que ficassem no município. Mas como a gente faz essa parceria, a gente, como é um tradicional a festa aqui de carnaval, como a semana cultural, a gente sempre está fazendo esse movimento. E no último dia da folia, a arena de shows instalada tradicionalmente no balneário natal, concentrou moradores do município e turistas que aproveitaram com segurança os momentos finais do carnaval 2020 na cidade. Música